Música O que é bom, abraçou também. O que é bom, abraçou também. A pressura que ele faz de me olhar o futebol. Vai de me olhar o futebol. Abraça a melhor cabeça, vai de me olhar o futebol. Vai de me olhar o futebol. Hecho! Ele tem que fazer o tiene! Olha, ele vai do peito, ele vai do peito! Parece que não tem a cabeça! Parece que não tem o pedreiro, ele é forte! Aí parece que não é invadir a ter cobertura! Por ele! Cobia, uma chamada! Por ele, na casa tem punta! Não tem o imposto do alto! Não te preocupa não, não te resta a luta Não pode deixar ele ser bem legal Não tem nem mesmo que não pode fazer Mas não te resta a luta, não Se conseguir não fechado, bota pra fechar Ih, vou passar Vou passar, comece Vou passar, olha Olha, olha Vamos passar, olha Esse homem é sinto, ele vai correr pra cá Ele está vacinando, está vacinando demais Aplausos 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 O Leonardo da Neste Novo Onde o Raimundo? Onde o Raimundo? Onde o Raimundo? Colou! A �endence a Всё com um candidato nem o forminador sem você ter uma bola Mariciona! Mariciona! Tuo! Cheguei! Empadão! Não ganho! Vai ficar louco aí Você vai ficar todo o派, a maça-pouro! A gå, a gå, a gå, a gå! Gente, gente, tem que trabalhar as mãos na vela, porque ele se ponha o braço, gente, bora! O que é que tem aí, gente? Vai chamar, tem 5 e ganha 2 Não pode deixar ele escutar na meia Na entrada Vamos passar, pressão na cabeça Não deixa ligar ele Pressão na cara dele Pressão na cara dele Maravilhoso dos lados Não deixa ligar ele A propósito aí Abraça a cabeça Pressão na cara dele Abraça a cabeça para ele olhar para o outro lado Abraça a cabeça para ele olhar para o outro lado Se ele ficar olhando para lá, o patrão dele não tem Ação não é o luto, bora, bora Bora pressão na cara dele, bora Bora, bora, bora É que quando o patrão está na puta dele Vão passar, bora Vai ter outro patrão na puta dele pro joelho sair Vai ter outro patrão na puta dele, vai ter outro patrão na puta dele Ai, 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 bora Bora, bora, bora Cabeça o queixo Cabeça o queixo Fique em pé quando o patrão na puta dele que ele vai sentir um banco Bora, bora, bora Vai ter outro patrão na puta dele Vai passar, vai passar Vai passar Bora, vai, bora Calteira, tá? Volta agora, vai É que tudo de melhor Bora, bora, bora Bora, chefe Entrega a matéria Entrega a matéria Isso, isso Bora, bora Bora, bora Vai entretanto 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 Não deixe a peixar, não deixe a peixar Não deixe a peixar Não deixe a peixar, não deixe a peixar Não deixe a peixar, não deixe a peixar Não deixe a peixar Não deixe a peixar, não deixe a peixar A barra de Oito e oito. Vai, gente, vai, gente Obrigado.